Quando eu era novinho, né, os meus avós eles falavam que eles não gostavam de pirulito, de bolo de chocolate, de bala, de chiclete, falavam Como não? Como você deixa de gostar dessas coisas? Eu acho que eu tô ficando velho Eu tô perdendo o desejo por sobremesa, o gosto, o sabor, sabe, de você almoçar e falar Nossa, que vontade de comer um doce agora Eu ainda gosto de bala, eu ainda gosto de pirulito, eu ainda gosto de chiclete Mas... tô perdendo, tô perdendo essa vontade Ainda assim, quem sabe eu só tava faltando provar doces chiques Então a gente escolheu três dos doces, das sobremesas mais chiques do aplicativo pra poder provar Temos aqui um tiramisu, que com a entrega deu 40 reais Temos um petit gâteau, que com a entrega deu, caraca, mais de 40 reais também E temos um cheesecake que deu 30 reais com a entrega É, caro, né, eu lembro da Mariola Eu gosto disso, eu já entendi, eu não vou gostar disso Mas vamos provar, começando pelo petit gâteau Porque petit gâteau tem sorvete? Tem sorvete É, tem sorvete, então... Já sei que ele não vai gostar É, você sabe o que significa petit gâteau? É um pedido petit gâteau, não sei Caraca, olha como é que veio, moleque Petit gâteau significa bolo pequeno É um petit? É um petit, é petit, é petit, é petit gâteau de petit De petit, petit, é É, 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 é um petit de gâteau Cadê uma faquinha? Só pra poder tirar esses adesivos aqui, ó Calda? Ah, esse é o bolinho Eu tô achando que esse é o bolinho e ele veio todo Esse é o gâteau Ele veio todo... Meu Deus Assim, entregaram de ladinho Por isso que a gente manteve de lado Ah, brasa grill E frutos do mar É sério, gente É pra você montar Essa aqui tem que ir ao forno, entendeu? Botar um ovo, a farinha láctea Que petit gâteau bonito, né? Tô achando bem, bem agradável Bem chique, né? Bem chique, bem chique Um conceito diferente Esse aqui certamente é o... Pô, esse aí veio geladinho Esse veio, ó Só pra vocês verem que não tem tanto tempo assim, tá? O sorvete ele tá, ó, inteiro A gente acabou, literalmente acabou de chegar Tu vai botar a calda? Eu vou Botar o quê? No sorvete? Hum, acho que era... É no bolo, né? É no gâteau Tá bom, Bruno, tá cagando tudo Aqui Pô, completa diferenciação Pô, que petit gâteau bonito, hein? Maneiro, pô, maneiro Começamos bem Vamos lá O bolo veio meio quente, pelo menos Tá quentinho Pega um pouquinho da calda Peguei já Do sorvete Esse pelo menos é creme, não é baunilha Tudo mesmo gosto Pouquinho dos dois misturado Sabe o que é pior? Tá gostoso Tá gostoso pra caceta Tá muito bom Quem de você quer provar? Preparar a tua colher Porque eu já entendi o esquema aqui, ó Tô aqui pro Bruno Que não é muito fã de chocolate Falar que tá gostoso Tá gostoso, cara Ó Pelo na boquinha? Bocão Petit gâteau é gostoso, gente Não é? É que tipo Assim, não... É que isso aqui você não espera que esteja gostoso Tem alguma coisa de complicado aqui no meio, assim Em relação à aparência, tá? Fala que é muito chique, né? Não parece Sabe o que eu acho que pode ter sido? A entrega Como ele veio caído É, obviamente Obviamente foi um acidente Que ocorreu na entrega É, com certeza foi um acidente Porque isso aqui... É, eles... Mas vamos ser justos Ele foi judiado, né? Está gostoso, tá? Está gostoso Tá bom Eu não sei o que aconteceu Com o bolo virou um mingau Mas ficou bom E inclusive tem um gostinho de mingau No fundo, né? Mas tá bom Aliás, por sinal, Rock Eu vou te dar pra vocês já ir comendo isso aqui Senão vai derreter Vai virar uma maçaroca A gente vai ter que jogar fora A gente não joga fora O que eu não faço pelo trabalho É Tiramisu Bonitinho Embalagem bonitinha Veio diferente A apresentação legal O que que é um tiramisu? É um bolo? É uma torta muito chique Tudo que você precisa É amor e um pouco de chocolate Não tem chocolate É de quê? Qual o sabor disso? Tiramisu Isso aqui não é glacê não, né? Ah, é pior a chantilly É ruim isso aqui, hein? Cara, eu achei aqui Uns ingredientes pra fazer ela Biscoito de champanhe Queijo mascarpone Com essas queijas? Requeijão cremoso Será que isso é requeijão? Creme de leite Ovo Açúcar Conhaque E café E chocolate em pó É gostoso? Eu prefiro o bolo verde Ou o bolo verde Eu prefiro o bolo verde Sério? Não achei bom, não Nossa, não curti, não Gostou? Hum, eu senti bastante gosto de café Prova isso aqui Hum, é chantilly Mas eu senti um negocinho de alemão, não? Não senti alemão, não Não, não gostei Do sebo Mas do bolo, tu gostou? Ah, cara Não é um bolo assim que eu Que eu tipo Ai, meu Deus Tenho que comer um tiramisu Não Então, olha que curioso Eu comi Não gostei Você provou E nisso passou aqui uns dois minutos Agora eu tô com um gostinho de café bom na boca Mas eu não gostei do chantilly aí em cima, não É Curti ele, não Não me agradou Não me deixou feliz Não me deixou satisfeito Principalmente Prefiro um pavê Pavê, pô, pavê Isso que é um doce Mas eu gosto mais quando é pra comer Isso aqui é o cheesecake Tô achando bonitão É da moral Gente Gente Tava congelado Olha, olha As texturas de gelo, tá vendo? Os padrões, sabe? Quando a água começa a congelar Forma aquele negócio em cima Então Aí se você botar aqui Tá molinho Não dá pra perceber Porque derreteu, né? Só que o morango, ó Olha o gelo estralando Caraca, viu o cheesecake? Não, ele não Ele tá no ponto Vamos lá Você sabe do que é feito um cheesecake? Queijo É cheesecake Cara, a gente matou a pau O lance do Kit Festa Mesma coisa Mas tá com mais sabor Tá congelado mesmo A gente falou Os bolos devem ser congelados E descongelados na hora Ah, tá Não deu, cara Tô mordendo o morango congelado Será que no meião dele? Tenta furar ele Não, não É só o morango que tá Congelado Ó Aqui não tá Opa A cobertura tá Tipo O recheio Calda por dentro Ele tá com a mesma coisa Tá meio aguado Sabe? Mas tá bom Gostoso Não me agrada Não me apetece o paladar Mas gostoso Agora Cheesecake eu gosto Isso não é cheesecake Não é cheesecake? Mas é tão chique É, quando é feito com gelatina Royal É gelatina? Provavelmente tem gelatina Provavelmente não é, tá? Mas na moral Ai, por que que eu tenho que experimentar as coisas ruins? Porque o petit gâteau você deixou o rock comer Não é cheesecake Não é cheesecake, né? Não tem gosto nenhum de cheesecake Não tem gosto de cheesecake Não tem textura de cheesecake Não é cheesecake Que loucura, velho Pois, você nunca provou cheesecake? Mas assim Especialista, né, Isa? Isso não é um cheesecake E também não é bom Ah, mas tá bonitinho, né? Olha lá E olha que curioso, né? Tiramisu Veio perfeito Perfeito Apresentação impecável Cheesecake, o bolo Deu uma topada com o pé no canto da mesa Arrancou o tampão do dedo Mas tá ok, né? Tá gostoso O petit gâteau Ele veio de um acidente de avião Bateu a tsunami Onde ele tava E estava muito gostoso Então, eu acho que eu gosto Diz de coisa feia Não se julga um livro pela capa E pelo nome Porque tiramisu Cheesecake Petit gâteau Não, eu tô forçando, né? Petit gâteau Achei Então me chega É um nome chique No canal E assiste esse vídeo daqui Um beijo Tchau Tchau